Mas tá rolando um comentário que ela fica me chamando pra gente se divertir, pra gente fazer um plano Tá ligado aqui o chefe, tá aqui botar pressão, hoje eu quero tu pelada, esse mando meu colchão Mata pra nós se ver, pode ser pra viver, hoje eu quero você, vem me satisfazer, meu teu jeito que eu me amarro De quatro eu jogo rabo, sequência de toma, 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 sequência de toma, toma Zero, oito, meia, nove, 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 meia, oito, cinquenta, setenta e seis Mas tá rolando um comentário que ela fica me chamando pra gente se divertir, pra gente fazer um plano Tá ligado aqui o chefe, tá aqui botar pressão, hoje eu quero tu pelada, mordendo no meu colchão Marca pra nós se ver, pode ser pra viver, hoje eu quero você, vem me satisfazer, meu teu jeito que eu me amarro De quatro eu jogo rabo, sequência de toma, toma, sequência de toma, toma, sequência de bapu, bapu Tentar até que eu tentei, ainda não tem curso para esquecer a ex É saudade, você tinha razão, no final sobrou eu e você a solidão Mas eu tô afim de tudo, atravesso até o mundo, agarrado na turbina de um avião Pra tirar você da cabeça, porque já desisti do coração Me ajuda aí, volta pra mim, senão o seu bebê vai virar um bebim Me ajuda aí, volta pra mim, senão o seu bebê vai virar um bebim Me ajuda aí Tentar até que eu tentei, ainda não tem curso para esquecer a ex Em saudade você tinha razão, no final sobrou eu e você a solidão Mas eu tô afim de tudo, eu atravesso até o mundo Agarrado na turbina de um avião, pra tirar você da cabeça O que já desistiu do coração Me ajuda aí, volta pra mim, senão o seu bebê vai virar um bebim Me ajuda aí, volta pra mim, senão o seu bebê vai virar um bebim Me ajuda aí Safada, como é que tem coragem de falar na minha cara? Só faz comigo o que tu fez lá em casa Tava lembrando de você em cima de mim Ela é uma java, hoje eu só quero te ver pelo espelho pelada Não importa a hora, pode ser de madrugada Você sabe que eu me amarro na sua sentada Oh, menina da evada, sinto teu perfume quando eu tô na estrada Como não resisto tua cara de safada? Toma aqui comigo que eu quero te ver chapada Como é que tem coragem de falar na minha cara? Meu parceiro Diogo, moto peças! Peças e acessórios para sua moto! Tava lembrando de você em cima de mim Ela é uma java, hoje eu só quero te ver pelo espelho pelada Não importa a hora, pode ser de madrugada Você sabe que eu me amarro na sua sentada Minina da evada, sinto teu perfume quando eu tô na estrada Toma ou não resisto tua cara de safada? Toma aqui comigo que eu quero te ver chapada Como é que tem coragem de falar na minha cara? Só faz comigo o que tu fez lá em casa Tava lembrando de você em cima de mim Ela é uma java, hoje eu só quero te ver pelo espelho pelada Não importa a hora, pode ser de madrugada Você sabe que eu me amarro na sua sentada Menina levada, sinto teu perfume quando eu tô na estrada Como não resisto tua cara de safada? Toma aqui comigo que eu quero te ver chapada Como é que tem coragem de falar na minha cara? Só faz comigo o que tu fez lá em casa Tava lembrando de você em cima de mim 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 Se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar minha metade Se tem outra em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar O coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tem o meu perdão Já tem o meu perdão Tá esperando o que? Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade for dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô Que não vai achar um outro amor Vai ter que aceitar que é o fim Com ou sem mim Se tem outra em meu lugar Se você quer colocar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar O coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tem o meu perdão Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade for dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô Que não vai achar um outro amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Simba! França-chefe! Olha o piseiro do Piauí, velho! Isso aqui é França-chefe! Um abraço ao meu mano Leandro em São Paulo Segura aí, velho! Vai! Traz a carteira que eu vou dar trabalho Avisa que eu tô desgovernado A minha meta é ficar muito louco Quem não aguenta vai pra casa Quem aguenta fica louco Quem não aguenta vai pra casa Quem aguenta vem! Hoje ninguém vai dormir Hoje ninguém vai dormir Toca o forrô que a galera quer curtir Hoje ninguém vai dormir Ninguém vai dormir Toca o forrô que a galera... Vem! Hoje ninguém vai dormir Ninguém vai dormir Toca o forrô que a galera vai curtir Hoje ninguém vai dormir Ninguém vai dormir Toca o forrô que a galera quer curtir Puxa, velho! Alô Zézinho C3! Divulga aí, meu irmão! Traz a carteira que eu vou dar trabalho Avisa que eu estou desgovernado A minha meta é ficar muito louco Quem não aguenta vai pra casa Quem aguenta fica louco Quem não aguenta vai pra casa Quem aguenta vai! Hoje ninguém vai dormir Ninguém vai dormir Toca o forrô que a galera quer curtir Hoje ninguém vai dormir Ninguém vai dormir Toca o forrô que a galera... Vem! Hoje ninguém vai dormir Ninguém vai dormir Toca o forrô que a galera vai curtir Hoje ninguém vai dormir Ninguém vai dormir Toca o forrô que a galera vai curtir Bora! O nome dele é Ivanil do Balanço Obrigado, meu rei E mais sucesso com o seu chefe E hoje tá bom Já chamei a galera, já liguei o som A cerveja tá gelada e as verdinhas tão no grau No sítio do vaqueiro ninguém passa mal É cachaça e paredão, é cachaça e paredão As novinhas tão loucas, requebrando até o chão É cachaça e paredão, é cachaça e paredão As novinhas de biquíni rebolando até o chão Tá todo sítio, no sítio do vaqueiro Tá todo mundo doido, tá todo mundo bem Meu parceiro Guiã, Rabelo Bezalha, que abraçou Conheço, vai! Ei, pode vir, vem sem medo Que hoje tá bom Já chamei a galera, já liguei o som A cerveja tá gelada e as verdinhas tão no grau No sítio do vaqueiro ninguém passa mal É cachaça e paredão, é cachaça e paredão As novinhas de biquíni rebolando até o chão Bebou no sítio, no sítio do vaqueiro Tá todo mundo doido, tá todo mundo bebou no sítio No sítio do vaqueiro, tá todo mundo doido Tô preparado, pronto E o piseiro já começou e eu tô chiando O meu gravão no talo E as gata tudo de shortinho, eu me amarro Tô preparado, tô pronto O piseiro já começou e eu tô chiando O meu gravão no talo As minas tudo de shortinho, eu me amarro Mas quando toca ao piseiro Eu fico me pisando E a nega joga o rabetão Vai, Kiko, rabetão Vai, treme o rabetão Ao som do meu paredão E a nega joga o rabetão E a nega joga o rabetão Vai, treme o rabetão Ao som do meu paredão E a nega joga o rabetão E a nega joga o rabetão Vai, treme o rabetão Ao som do meu paredão Vem comigo! É o chefe do piseiro, né? Tô preparado, tô pronto O piseiro já começou e eu tô chiando O meu gravão no talo As gata tudo de shortinho, eu me amarro Tô preparado, tô pronto O piseiro já começou e eu tô chiando O meu gravão no talo As mina tudo de shortinho, eu me amarro Mas quando toca o piseiro Eu fico me pisando E a nega joga o rabetão Vai, Kiko, rabetão Vai, treme o rabetão Ao som do meu paredão E a nega joga o rabetão Kiko, rabetão Treme o rabetão Ao som do meu paredão E a nega joga o rabetão Vai, Kiko, rabetão Vai, treme o rabetão Ao som do meu paredão E a nega joga o rabetão Kiko, rabetão E treme o rabetão Ao som do meu paredão Meu Divulgador Tinto Divulgações Um abraço Estranho seu cheiro na cama O mesmo que deixa quando entra e sai Onde ficaram os beijos e todos os planos Não sei o que eu vou fazer Me encontro perdido falando sozinho aqui Perdi a única pessoa que mesmo assim gostava de mim Minha liberdade não quero Nem a vida de solteiro O que eu quero mesmo é que você me entenda Que eu te fiz mal e no amor eu falhei Vou tentar consertar, te prometo, bebê Bastante, se tu não me amas como antes E nada me parece interessante Eu sei que no amor sou um passante Não devia, mas eu tenho outra, bebê Se tu não me amas como antes E nada me parece interessante Eu sei que no amor sou um passante Não devia, mas eu tenho outra, bebê Estranho seu cheiro na cama O mesmo que deixa quando entra e sai Onde ficaram os beijos e todos os planos Não sei o que eu vou fazer Me encontro perdido falando sozinho aqui Perdi a única pessoa que mesmo assim gostava de mim Minha liberdade não quero Nem a vida de solteiro O que eu quero mesmo é que você me entenda Que eu te fiz mal e no amor eu falhei Vou tentar consertar, eu te prometo, bebê Bastante, se tu não me amas como antes E nada me parece interessante Sei que no amor sou um passante Não devia, mas eu tenho outra, bebê Se tu não me amas como antes E nada me parece interessante Eu sei que no amor sou um passante Não devia, mas eu tenho outra, bebê Tem mais sucesso chegando Ei, para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando cabeça Ei, admite aí Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Esse teu namoro tá ficando feio Larga logo esse sujeito Volta que vem pro seu nego Volta que vem pro seu nego E aí! A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Que tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu te engana Então pra que tu te engana Para de se machucar Para de se machucar E aí! 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 E aí E aí Não quer amar, tá bom do jeito que tá Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez, amor, me faz esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Que eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Que eu prometo te fazer feliz Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez, amor, me faz esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Aposta tudo em mim, aposta tudo em mim Aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz 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 Você terminou com ele e tá chorando É água com açúcar, meu amor E se eu te contar que a água acabou E o açúcar que tem é só o meu amor Coincidência, ó Eu sozinho e você só Porque a gente não se amarra Um no outro e dá o nó Eu sei você quer desistir Mas tem uma opção melhor Antes de desistir do amor Tenta o meu por favor Se não sabe, se eu joga, bora, bora, vai, bora Diz que não deu Se não sabe, se eu joga, bora, vai, bora, diz que não deu Mas antes disso, prova um beijo meu Antes de desistir do amor Tenta o meu por favor Se não sabe, se eu joga, bora, vai, bora Diz que não deu Mas antes disso, prova um beijo meu Coincidência, ó Eu sozinho e você só Porque a gente não se amarra Um no outro e dá o nó Eu sei você quer desistir Mas tem uma opção melhor E antes de desistir do amor Tenta o meu por favor Se não sabe, se eu joga, bora, bora, vai, bora, diz que não deu Mas antes disso, prova um beijo meu Mas antes disso, prova um beijo meu Antes de desistir do amor Tenta o meu por favor Se não sabe, se eu joga, bora, vai, bora, diz que não deu Mas antes disso, prova um beijo meu Trava um beijo meu Trava um beijo meu E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.